A sentença. A aprovação em um concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos. Pode ser simbolicamente representada pela expressão P, então, Q, em que P e Q são proposições adequadamente colegas. Gente, calma aí. Para ser aceitão, tem que passar a ideia de condição, essas coisas todas. Isso daqui é uma frase só. A proposição em um concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos. Quem é consequência de um planejamento adequado de estudos? A aprovação em concurso, correto? Ou seja, isso é uma proposição o quê, galera? Simples. Porque passa só uma ideia, se passa mais de uma ideia, aí se torna uma composta usando os operadores lógicos. Então, o nosso item está errado. Só isso? Só isso.